Nody Abra-os para o Nody No seu carro amarelo Abra-os para o Nody Nody O dia vai ser tão belo Abra-os para o Nody Nody Vamos gritar um viva Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abra-os para o Nody Nody O melhor condutor do mundo Está uma bela manhã no país dos brinquedos É o dia perfeito para se passear pelas nuvens Oh, aquilo parece tão divertido Nody, Nody Adoro o teu avião Posso pilotá-lo? Posso, posso? Lamento, Marta Mas tu não sabes Podia ser perigoso Oh, eu posso aprender Vão lá, deixa-me pilotá-lo, por favor Desculpa, Marta Mas não podes pilotar o avião Não podes, não podes, não podes Sabes, lá porque diriges um avião e guias um carro Não faz de ti o melhor condutor do mundo Eu já conduzi muito mais coisas do que tu Tais como? Tu só conduzes duas coisas O teu carro e o teu avião Mas eu já conduzi três coisas diferentes num só dia Ai sim, eu consigo conduzir quatro coisas num só dia Bem, eu consigo conduzir cinco coisas Seis coisas Sete Oito Está bem Quero ver-te a conduzir oito coisas diferentes antes do cair da noite Se não conseguires, vais ter de ensinar-me a pilotar o teu avião Está bem Vou pilotar o teu avião Vou pilotar o teu avião Não Não vais nada Porque eu vou encontrar oito coisas diferentes para conduzir E hoje já pilotei o meu avião Por isso é número um A número dois vai ser fácil Olha Esta é a número dois, certo carro? Hum Isso é fácil Agora vais tentar conduzir uma coisa nova Ah O que vou conduzir a seguir? Já sei! O carro de bombeiros! Não podes conduzir o carro de bombeiros É muito grande para ti Então presta atenção, Marta Vês? Foi fácil Ah, está bem Essa é a número três Mas o que é que vais conduzir a seguir? Ah Ainda não sei Vamos voltar ao aeroporto para ir buscar o meu carro Depois peço outra coisa Está a ser difícil encontrar outras coisas para conduzir Podes ajudar-me? Ha 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 Eu quero pilotar o teu avião, Noddy E isso acontece se tu perderes Por isso não vou ajudar-te a ganhar Nem sequer vou dar-te uma pista Ah 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 Já sei, o Expresso do País dos Brinquedos Ah 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 Estava a pensar se podia ser o maquinista do seu comboio. Só por um minuto. Tu és um bom condutor? Então está bem. Com esta são quatro coisas. Mas não sei o que vou conduzir a seguir. A sério? Ótimo. Está quase na hora de almoço e tu estás a ficar sem ideias. Ó, vá lá, Marta. Para de gozar comigo. Desculpa, Nody, mas não posso ajudar-te. Ó, já entendi. Tu queres que eu faça o trabalho todo. Algo para conduzir. E eu faço o trabalho todo? É isso? Obrigado, Sr. Faísca. Não tens de quê, Nody? Olá, Nody. Olá, Sra. Rosa. Isso é divertido. Esta é a número cinco. Número cinco. De quem anda à procura, Sr. Lay? Olá, Cecília. Ando à procura do Nody. Tenho de perguntar-lhe uma coisa. O Sr. Volumoso disse que o viu esta manhã pilotar o seu avião. Nós vimos-o há pouco atravessar a cidade de carro. Ah, sim? No táxi? Não. No carro de bombeiros. Carro de bombeiros? Sim. Vimos o Nody conduzir um carro de bombeiros no aeroporto. Bem, nesse caso, vou até o aeroporto para investigar. Desculpe, Sr. Maquinista. Estou com pressa para ir ter com o Nody ao aeroporto. Mas o Nody não está no aeroporto. Está a conduzir o comboio do País dos Brinquedos. O comboio? Oh, então é para a estação de comboios que eu devo ir. Onde é que vai com tanta pressa, Sr. Lay? Eu não posso falar agora, Sra. Rosa. Tenho de ter com o Nody à estação de comboios. Mas ele não está na estação. Então, onde está? Acabei de o ver a sair da garagem Faísca. Da garagem Faísca? Procuro pelo Nody, Sr. Faísca. Sr. Lay, ele acabou de sair com o meu reboque. Reboque? O Sr. Faísca foi simpático ao emprestar-me o reboque. Isso faz com que seja a coisa seis. Agora vou para a número sete. Eu... Eu... Ali está uma coisa para eu conduzir. Bem, Marta, esta é a número sete. Não me lembres. Vamos, cavalo! O que vou conduzir a seguir? Bem, hoje saíste-te muito bem, Nody. Encontraste sete coisas para conduzir. Oh! Mas olha, ainda precisas de mais uma. E já não tens tempo. Oh, não! Parece que afinal sempre vais ter de ensinar-me a pilotar o teu avião. Deve haver mais alguma coisa que eu possa conduzir. Mas o que haverá mais na cidade dos brinquedos? Eu não consigo pensar em mais nada. E tu? Oh, não! Fala, Marta, ajuda-me! Lamento, Nody. Não posso. É claro! É isso! Uma bicicleta! Marta, empresta-me a tua bicicleta! Não! Fala! Não! Por favor! Não! Não faz isso por mim? Lamento! Às vezes és muito mazinha, Marta. Oh! Se a Marta não me deixar conduzir a bicicleta, eu perco. O dia está a acabar. Aí estás tu, Nody! Procurei-te por todo o país dos brinquedos. Tenho algo muito urgente para te perguntar. O que é, Sr. Lay? Eu? Eu? Não sei. Esqueci-me! Eu tenho algo a perguntar-lhe. Posso conduzir a sua bicicleta? Achava que depois de conduzires por aí o dia todo estavas muito cansado para conduzir uma bicicleta. Mas tudo bem. Consegui! Conduzi oito coisas! Oh! Agora nunca hei de pilotar o teu avião. Talvez não possas pilotar o meu avião. Mas eu posso levar-te a dar uma volta nele. A sério? Farias isso por mim? Claro, Marta. Se não fosses tu, eu nunca teria pensado que a coisa número oito podia ser uma bicicleta. Obrigado! Oh! Acabei de me lembrar aquilo que tenho de perguntar ao Nody. Onde é que ele está? Oh! 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 Desisto! Oh! És o melhor cun de todo o mundo, Nody! Nada é melhor do que isto Podermos voar Andarmos às voltas e girar Aos amigos a cenar Subir bem alto dentro das nuvens É tão bom voar Sentir o vento na cara E podermos viajar Aos amigos a cenar Aos amigos a cenar